Olá! Nós vamos agora fazer aqui um desenho de uma planta. Nós vamos fazer essa planta que eu já tinha pronta aqui, que é banheiros PCD. PCD quer dizer pessoas com deficiências. Então, nós vamos desenhar a mão aqui na escala 1 para 50, tá? Vou escrever aqui maior, escala 1 para 50. Nós vamos desenhar agora aqui nesse papel, vamos redesenhar a mão, esse banheiro aqui, PCD, PCD, né? Banheiro PCD, pessoas com deficiência. Vamos desenhar aqui de volta na escala 1 para 50, tá? Então, vamos desenhar. Vocês talvez tenham o auxílio de uma régua paralela, que é uma régua que fica fixa na mesa. Eu não vou ter o auxílio dessa régua paralela, então eu posso usar dois esquadros, que eu vou fazer uso ou o auxílio de uma régua simples e daí eu posso fazer o uso desses dois esquadros para me auxiliar aqui, tá? Ele tem aqui 1,80m de largura, então eu já vou pegar aqui, vou fazer uma linha com 1,80m de largura, vou fazer uma linha simples aqui e vou pegar a escala 1 para 50. Eu tenho várias escalas aqui. Eu tenho aqui a escala 1 para 100, eu vou pegar, então a escala 1 para 100, 1,50m, 60, 70, 80. Mas não é a escala 1 para 100 que eu quero, eu quero a escala 1 para 50. Então, aqui tem 1m, 1,50m, 1,60m, 1,70m, 1,80m. Então, é essa medida que eu vou medir aqui. 1,50m internamente, não externamente. As minhas paredes aqui têm 20 centímetros, Então, eu vou primeiro colocar esses 20 centímetros na escala 1 para 50, cada risquinho maior é 10 centímetros, cada risquinho menor é 5 centímetros. Então, eu vou pegar 10 centímetros, são 20 centímetros, são dois risquinhos maiores aqui, já vou medir aqui, 10, 20. Vou pegar aqui. Eu posso alinhar com a folha aqui, eu apoio aqui, para eu fazer bem retinho, e vou fazer os 20 centímetros lá. Então, já medir. Agora, vou fazer uma linha. Posso fazer esse aqui, paralelo à folha também, se eu quiser. E aí, ajusto bem aqui, os quadros, esse aqui paralelo à folha, e vou, faço uma linha assim. E aí, eu vou medir 20 centímetros também, para cima. que é a espessura da minha parede lá. Está aqui. Aí, eu vou ter as minhas linhas principais para começar. Vou medir 10, 20. Posso. com a régua paralela, vai ficar bem mais fácil. Agora, eu vou medir esse 1,80 que eu tenho aqui. 1,50, 1,60, 1,60, 1,70, 1,80. Posso. Aqui, eu tenho 2 metros. Aqui, eu tenho 2 metros. Já posso medir esses 2 metros aqui. Aqui, eu tenho 1 metro. aqui, eu tenho 2 metros na escala 1 para 50. Então, 1 metro, 2 metros. Esses 2 metros, eu posso segurar o esquadro aqui nessa linha que eu já fiz. E já posso ter que segurar bem. Com a régua paralela, é fácil porque ela está presa. Então, a gente corre com ela fácil na mesa, nas linhas horizontais. Com o esquadro, eu tenho que segurar bem firme para ele não andar. Então, eu vou riscar bem forte para ele parecer no vídeo. essas linhas eu estou fazendo forte para aparecer no vídeo, tá? Mas, a gente faz as linhas iniciais bem fraquinhas, só a gente começa a reforçar quando elas, quando a gente já tem certeza delas. Aí, todas, eu fiz com espessura de 20 centímetros todas elas, mas o ideal seria 15 centímetros. Estou fazendo 20 só para ficar mais fácil de desenhar. A espessura é 20. Aqui, 30 porque eu tenho 10 centímetros que a gente tem que a gente chama da boneca da porta, né? Porque a gente deixa um pouco afastada para poder fazer as vistas da porta. Então, é 20 mais 10. Então, ali eu já posso medir esse 10 aqui que eu vou precisar para a porta. e aqui já está aparecendo os 80 que eu preciso da porta. A porta para a cadeira de rodas, qualquer porta já, 80 é suficiente. Poderia ser 90 para ficar melhor ainda, mas vamos fazer o 80, que é uma medida padrão de porta. Então, eu vou fazer os 10 aqui, vou fazer o 80 lá. Então, eu já tenho aqui, vou pegar aqui uma régua transparente para ficar fácil para ser visto aí no vídeo. Então, já estou fazendo o quadro do meu primeiro banheiro já começa a aparecer aqui. Já vou fazer uma linha longa aqui, depois eu vou fraquinha aqui para eu já ir colocando as medidas. Aqui eu tenho, ele vai até lá. Eu não meço com essa outra régua aqui, essas outras réguas nem sempre são precisas, tá? Eu meço com a escala. Primeiro, porque essa régua aqui só tem a escala 1 para 100 e eu estou fazendo na escala 1 para 50. E aqui eu tenho 1 e 20, que é a medida do lavado. Então, eu tenho 1, mais 1 e 10, mais 1 e 20. Então, eu meço 1 e 20. E aí, já vou traçar aqui. Eu vou traçar com os esquadros para ficar bem, ó, já eu seguro aqui, já vou traçando, vou conferindo aqui se está alinhado, seguro com o esquadro de baixo e vou trazendo paralelas aqui, ó. Então, o 1 e 20 é aqui. Eu posso fazer forte. a espessura dele é 20, nossa parede também. E aí, aqui embaixo já tem os 10, tem o 20, mais o 10 da espessura para a vista da porta. Então, eu vou trazendo lá, eu seguro com o esquadro aqui, vou escorregando. o 20 da parede, o 10 da espessura da porta, agora já posso pôr os 80 da porta aqui, que é 50, mais 60, 70, 80. Nesse tempo todo, fiquei segurando o esquadro aqui embaixo na posição certa. Aí, eu já meço os 2 metros do segundo banheiro aqui em cima. 1 metro, 2 metros. Não larguei o esquadro aqui, ele continua ajustado aqui, deslocou um pouquinho, vou arrumar. Então, os 2 metros que eu marquei lá, tá aqui. Agora, eu marco os 20 centímetros da espessura da parede e já tenho mais ou menos a conformação. Eu posso vir com esse aqui lá, ajusto bem certinho o paralelo aqui e já tenho as paredes aqui. não fica feio ultrapassar, tá? As linhas podem ultrapassar no desenho à mão. Assim, ultrapassar, mesmo se eu ultrapasso uma, fica bonitinho ultrapassar todas. A gente cruza aqui, ó. mas aí tem que cruzar. Cruzar uma das outras todas. Aí eu tenho a janela. A janela aqui eu não cotei, mas ela tem um metro e fica bem centralizada aqui dentro do banheiro. Então, se ele tem dois metros aqui, eu pego o centro que é um, dá cinquenta para cada lado, né? Ela vai dar um metro certinho. Já aproveito e já meço o outro lado aqui. o meio é um, pego cinquenta cinquenta de cada lado, vai me dar uma janela de um metro. Então, pego uns quadros aqui, deslizo o outro, ó. Traço aqui, traço a outra também lá. E o vidro fica bem no meio. Então, você escala para cinquenta sempre, o vidro fica a dez centímetros. Tá nessa aqui, dez do outro lado, que daí eu vou conseguir fazer o vidro. O vidro posso fazer duas linhas, a gente representa vidro, duas linhas bem fininhas, próxima uma da outra. É o vidro cortado. Aí, então a janela está representada aqui. e aí eu tenho o vaso sanitário. Como eu não tenho um gabarito, gabarito é isso aqui, ó. Aqui eu tenho um gabarito de bolinhas, existe para desenhar mão, gabarito de banho sanitário, gabarito de imobiliário, é uma coisa muito antiga, hoje a gente resenha tudo com software. Então, não tenho um gabarito de sanitário, eu vou fazer um retangulinho só, tá? Para o meu sanitário, o sanitário ele tem aqui, ele tem 35, 40 centímetros, ele tem 35 aqui de largura por 45, 50 de profundidade. Então, ele está, no PCD, ele é muito preciso, tem que ser, ele está aqui a 35 do canto da parede. Então, eu meço aqui, 35, aqui, e ele tem 50 de profundidade, e ele tem, na escala 1 para 50, sempre, 35 de largura. Então, eu já vou medir aqui com a régua mesmo, vou fazer um retângulo para representar o vaso sanitário. tem que fazer um retângulo completo aqui. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou aproveitar, vou ajustar, vou até lá com a minha, e aqui no seu lado eu vou medir só a profundidade. Então, ele tinha 50 centímetros de profundidade. meço lá os 50 centímetros, já faço aqui, ajusto aqui, já vejo se está perpendicular, isso é muito importante para não ficar tudo torto. O desenho à mão, é muito importante usar os esquadros e a régua paralela para quem tiver régua paralela, ou régua T, para quem tiver régua T, na universidade vai ter. Aí, aqui eu fiz uma lixeira, aqui é uma lixeirazinha, e aqui o lavatório. O lavatório aqui foi feito com 45 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Então, a gente desenha, aqui a gente mede 45 centímetros, aproveitamos, medimos esse daqui também, 45 centímetros e 40 centímetros de profundidade. Então, usamos aqui esse aqui, se vocês quiserem saber se está, a gente pode medir. Eu estou fazendo rapidinho, para ser, meu olho, é bom, mas se vocês não fazem a olho, vocês fazem com o alinhamento da régua paralela ou do roscoado. e aqui eu vou traçar a largura. Então, aqui a linha interna do lavatório, a linha interna do lavatório, vou dar uma roda aqui para aparecer. aqui nós temos o lavatório, o vaso sanitário, aqui nós precisamos desenhar as barras, tá? As barras, as barras de segurança de um banheiro PCD, para pessoas com deficiência. Então, essa barra aqui, elas também têm que estar sempre nos lugares adequados, tá? Então, essa aqui está aproximadamente a 15 centímetros do canto da parede e ela tem 80 centímetros, tá? Então, já vamos ver aqui, ela está aproximadamente a 15, é um pouquinho diferente, tem a norma para isso, mas aqui no desenho a mão vamos considerar 15 e ela tem 80. Então, 50, 60, 70, 80. 80, tá? 1, eu já vou traçar até o outro lado, a mão 15 e ela tem mais ou menos uns 10 centímetros de afastamento da da parede. Então, eu desenho duas linhas próximas aqui, que é a espessura da barra tem a barra tem 3 centímetros e meio de de diâmetro, que é para a gente agarrar a mão assim, né? Então, a barra está aqui e aqui aparece, aqui tem, a gente faz aqui uma uma linhazinha aqui bem no meio do vaso, que é a, ah, perdão, aqui não é o vaso, aqui é a, aqui é o vaso, tá certo? Desse lado aqui é o vaso, deixa eu apagar, então a barra fica do lado de lá, eu não me enganei, aqui a barra, tá? A gente apaga, essa é uma borracha, um lápis borracha, ó, então serve para apagar coisas mais precisas, então já vou redesenhar aqui o meu lavatório, então é aqui a barra, a barra que fica atrás do vaso sanitário. Escapou aqui, meu. Então, essa linha central fica a válvula hidra, neste caso, podia ser um vaso com caixa acoplata, nós estamos desenhando um vaso com válvula hidra. E aqui, atrás, aqui, ao lado do vaso sanitário, logo abaixo da janela, tem outras barras, tá? A mesma coisa, ela tem, ela está aproximadamente 20 centímetros do canto e tem os mesmos 80 centímetros. E essa linha aqui representa uma barra vertical, ela fica verticalmente na parede. Então, ela está a 20 centímetros do canto da parede e tem mais 80, a gente mede os 80 centímetros. Já meço a outro lado lá, 20 centímetros do canto da parede, mais 80 centímetros. Então, meço aqui, já, essa vertical já está ali, já vamos medir a vertical. Então, aqui, e já fazemos a linha dupla aqui, e aqui a espessura da... Confiro lá, não? Posso ultrapassar, não tem problema aqui, essas linhas, tá? Não é feio no desenho à mão. Aqui, a linha dupla da parte vertical. E agora, a gente confere aqui quanto a parte vertical fica mais ou menos 20 centímetros, 20 centímetros. Fica a barra vertical, 20 centímetros, 20 centímetros, passa uma barrinha vertical. Confiro aqui o ângulo, tem que estar sempre perpendicular e faço duas linhas que é a barra vertical que está subindo ali perto do vaso. Feito. Aqui, eu ainda tenho um lavatório, um lavabo aqui no meio, escalando para 50, lavabo tem 60, 50, 60 centímetros de profundidade. Vou fazer aqui com 50. Vou pôr duas linhas aqui, e daí eu sei que vai ficar bem paralelo. Vim de duas vezes os 50 centímetros, fazer uma linha dupla aqui que seria o mármore, a barra de mármore que a gente chama de roda-pia. Então, a gente desenha aqui um roda-pia e desenhamos aqui no meio, bem no meio, tem um e vinte aqui, então, 60 é o meio, 60 centímetros ao meio. Posso desenhar vinte para cada lado, seria a largura da nossa cuba, daqui, aqui. Uma cuba de 40 centímetros está de bom tamanho, é o que a gente chama de ergonomia, ergonomia quer dizer medida ideal para o ser humano, então, uma cuba de 40 centímetros, podemos fazer duas linhazinhas aqui, quer dizer a torneira. Então, aqui também podemos fazer duas linhazinhas centrais aqui, quer dizer que a gente tem uma torneira, representando uma torneira. E a gente tem aqui também essas duas coisinhas aqui seria aquelas porta-sabão, fixos na parede para banheiros públicos e esse aqui que ele porta-toalha também para banheiros públicos. Então, a gente pode fazer aqui um quadradinho representando esse porta-sabão e esse retangulhinho e esse retangulhinho representando esse porta-toalha de banheiro público. então, a gente faz aqui e um quadradinho aqui perto do vaso sanitário representando uma lixeira de papel, né? E aí, agora falta a gente desenhar a porta. Então, aqui a gente tem essas duas linhas aqui que é o batente, né? A gente faz. e a porta a gente faz a porta do PCD ela abre para fora sempre. É obrigatório abrir para fora. Mas cala um para 50 do meio para fora a gente faz duas linhas de 80 centímetros. Vamos medir de 80 a partir do meio aqui. Tá? Então, a partir do do meio a gente mede 80 centímetros eu marquei ali 80 fazemos duas linhas próximas tipo 2 milímetros 4 milímetros que seria a espessura de uma folha de porta e a gente pega o esquadro aqui, ó a 45 graus e a gente marca essa linha vira o lado significa a abertura da porta isso quer dizer 45 graus, tá? Eu fiz maior aqui do que os 80 apago ali então isso aqui na porta PCD também a gente tem a gente tem a barrazinha de desenho aqui a barrazinha que é para segurar a porta para a pessoa empurrar a porta então a gente faz essa simbologia aqui então tá aí acho que tem a porta já tá aqui do meu desenho não precisa desenhar um trinco isso aqui é porque era um bloco então tem aqui aí no autocad a gente tem a possibilidade de fazer curva mas como a gente tá fazendo desenho à mão a gente usa o 45 graus então desenhamos praticamente quase tudo aqui janela a representação do vaso a representação da pia os porta-sabão as barras nós desenhamos praticamente tudo se a gente quiser fazer um desenho mais bonitinho a gente pode ainda pintar uma tinta cinza tá bom posso pintar as minhas paredes porque paredes estão em em corte as paredes estão cortadas fica bonitinho a gente pintar então eu tô pintando as paredes cortadas aqui a gente ressalta o desenho fica simpático posso usar aqui se eu quisesse um azul pro vidro pro espelho também posso fazer um espelho como eu tenho ali no autocad aqui pro pro pros espelhos ali dentro borrei aqui um pouquinho se eu quisesse fazer um desenho de piso aqui pro 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 piso se eu quisesse dividiria aqui por exemplo eu posso dividir em uma cerâmica né de 60 por 60 e aí fazer um desenho de um pisozinho poderia fazer fica bonitinho tem um outro sentido 60 né 1 e 20 30 60 aqui no meio divido 60 60 60 1 e 20 60 e aí posso fazer um desenho de um porcelanato aí não passa por cima das coisas né até as coisas o porcelanato se eu tiver um lápis de cor mais suave posso pintar esse piso aí né não tenho aqui deixa eu ver se eu tenho uma coisa vai ficar muito forte daí não vou não vou pintar tô sem lápis de cor mas poderia pintar então eu fico com o banheiro se eu quiser fazer as linhas de copa vou fazer só uma aqui vou fazer aqui internamente vou pegar bolinha o x e aí eu tenho aqui posso fazer em pé o número para não escrever deitado né 1,80 vou fazer só um aqui as cotas nunca mudam de direção né ela sempre tem que ser para cima aqui são dois metros e aqui sempre para do lado de lá né se eu fizer aqui uma cota vou fazer aqui uma interna ela sempre vai ter se eu resolver fazer em pé a outra também tem que fazer em pé mas sempre do lado esquerdo então é isso aí temos o nosso banheiro feito em planta